Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, o amei, somente dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não o fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se corado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Adoro pelo que Ele é Aja o que eu vejo Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Adoro pelo que Ele é Aja o que eu vejo Sempre será Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier Se a doença vier Obrigado.